Clube do Livro na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos, o programa de hoje a gente conversa sobre o dia dos prodígios da Lidia Jorge. Camila Keu, tudo bem? Como é que está? Oi, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Pode escolher. Dependendo do horário do programa, né? Se você está vendo pelo YouTube, por exemplo, youtube.com.br, TV, Rádio Unicinos, pode estar vendo na madrugada, inclusive, né? Pode, pode estar vendo, pode. Isso. Fernanda Schmidt, como é que está? Tudo certo. Vou dar um olá, só para não precisar me preocupar com um bom... Olá. Júlia Ramona, tudo bem? Oi, tudo bem. Eu vou ficar diferente, então. Nem olá, nem boa tarde, boa noite, nem nada. Oi. Então está certo. A gente conversa sobre o dia dos prodígios aqui no Clube do Livro, mas antes de falarmos sobre o livro, vamos saber quem é Lídia Jorge, quem responde isso é a Joyce Roirich. Lídia Jorge é uma romantista e contista portuguesa, nascida em 18 de junho de 1946, no Algarve. Licenciada em Filologia Romântica, foi professora do ensino secundário. Ensinou em Angola e Moçambique durante o último período da Guerra Colonial local, antes de se fixar em Lisboa. Para além de exercer a docência, dedicou-se também à publicação regular de artigos na imprensa e foi membro da alta autoridade para a comunicação social. O tema da mulher e da sua solidão é uma das preocupações centrais de sua obra. Seus livros já foram traduzidos para mais de 20 idiomas, entre eles o francês, inglês, alemão e italiano. A gente segue por aqui agora no Clube do Livro, então, falando sobre o Dia dos Prodígios. E para começar, vamos com os primeiros apontamentos com Julia Ramona. Bom, eu ainda não decidi se eu gostei ou não do livro. Até o final do programa eu acho que tu vai conseguir, né? É, eu acho que sim. Eu vou, enfim, acompanhando mais opiniões sobre a obra. Vamos ver o que eu decido, né? Bom, mas eu também nunca tinha lido nada, então, da Lídia Jorge. Talvez por não conhecer o estilo de escrita da autora, isso me prejudicou, vamos dizer assim, um pouco, né? Ele não é um livro que de cara te prende, assim, tanto que eu comecei a ler ele duas vezes. Cheguei até a página 25, daí eu, tá, acho melhor eu começar de novo. Eu comecei a ler as 25 primeiras páginas ali de novo. E daí foi, assim, engatei a primeira e consegui ir. E, enfim, no decorrer da leitura, eu fui entrando na história, fui entendendo que era uma história que tinha um mundo fantástico, né? A ser ali descoberto e também uma, vamos dizer assim, uma crítica, né? A sociedade de Portugal, de Lisboa, onde é que a obra se passa. E, principalmente, falando, então, sobre uma data específica, que é o dia 25 de abril de 1974, né? Que é o dia, então, da Revolta dos Cravos, que é um fato apresentado ali no livro. E, enfim, eu achei estranho em algumas partes, porque a obra, ao longo, ela tem comentários que se apresentam em colunas. Daí eu não sabia se eu continuava lendo para a próxima página, se eu seguia a próxima página, ou se eu li os comentários. Eu me senti perdida também nesse ponto. Mas os comentários, às vezes, até ajudavam a entender, explicar um pouquinho sobre o que estava sendo descrito ali nas páginas. E são, na verdade, longos diálogos, né? O livro todo é como se fossem diálogos paralelos. Numa página tem dois personagens conversando, e, na outra página, já é outra história, outros personagens conversando. Talvez por isso, assim, eles se tornam um pouco confuso, né? Mas são histórias fantásticas, né? De pessoas pobres, né? Analfabetos, que não tinham tanto estudo. Também não tinham muito o que fazer na vila, que é a Vila Manins, onde é que se passa a história. Essas foram, assim, minhas primeiras impressões. Fernanda Schmidt? Acho que a Júlia foi bem boazinha, né? Oi! Foi bem querida. Olha, é uma leitura bem pesada, assim, difícil. Foi bem complicado, assim. Eu li as cinquenta primeiras páginas. Começou duas vezes também? Comecei duas vezes também, só que foi até a página cinquenta. Eu falava, meu Deus, não entendi nada. Não entendi nada. Daí eu voltei ali, daí eu comecei a anotar, e comecei a entender um pouquinho, assim, do que... Porque não tem um personagem principal, na verdade, né? São várias... São as pessoas que habitam essa vila. E daí vai contando, assim, um pouquinho ali do dia a dia delas. Daí... Daí tu... E como também não tem ali a divisão de capítulo, não tem a divisão de diálogo. Então é bem complicado, assim. Às vezes tu não entende muito bem de quem tá falando, ou de quem tá se falando. E eu não gostei do livro, assim. É um tipo de leitura que me agrada. Principalmente porque eu não gosto de livros que não tem a divisão de capítulo. E de livro que é, assim, a... Tipo, ah, não tem... Não aparece quando é o diálogo, não tem a travessão, enfim. É, ele é corrido, né? É, ele é corrido. Os diálogos, no caso, são divididos com pontos. Tô tentando procurar aqui pra chegar nessa... E até tem, tipo, ah, tem frases que é uma palavra só. Então, tipo, aquela palavra pode ser interpretada, tipo, de várias formas, né? Sim, às vezes ela não usa vírgulas, não usa pontos em vez de... É, isso. Em vez de uma vírgula pra separar uma sentença. É, e... E aquelas partes que tinham, acho que, início de capítulos, né? Que pareciam uma divisão. Ah, fulana disse. Isso. Que, tipo, é... É tipo um diálogo ali entre as pessoas. É. Ah, aquilo primeiro é uma tortura, assim. Então, na verdade, ele não vai dividido em... Não vai dividido em travessões, né? Os diálogos não são divididos em travessões. Então fica... Então, Manuel Gertrudes disse. Ah, Macário. Né? Ah, Punhão. E assim... E assim vai, né? Então não tem essa divisão, às vezes, nem com a vírgula nesse disse depois, né? Escrito. É. Estou me metendo na tua... É uma... É uma obra rica, assim. Tipo, em termos de construção de frases, em termos... Tipo assim, parece que não tem nada sobrando. É, tudo foi muito bem pensado, assim. Em cada... É quase uma poesia, se tu for pensar, né? Eu tinha vontade, às vezes, de separar a frase por frase, assim, sabe? E indo lendo, assim... Enfim, com muita calma. Não temos tempo pra isso, né? No clube, né? Eu acho que daria pra ler, tipo assim, umas cinco páginas por dia pra te conseguir absorver bem. É um livro quase que precisa ser lido e estudado, assim. Tanto que eu achei até teses de doutorado, enfim, sobre a obra. Camila, o que é o... Bom, as gurias já estão falando aí sobre esse caráter da obra, que ela realmente é difícil. Ela é uma leitura bastante árida. Ela é uma leitura para... Vou usar uma expressão que nosso colega Porsche usa aqui para o... Para o programa dele, para o Freak Show. É para iniciados. Então, realmente, tu tem que ter um pouco de bagagem pra ler esse livro, assim. Tu tem que ter, primeiro, um gosto pela leitura, porque senão realmente tu desiste, porque ele tem uma linguagem bastante difícil. Não é uma linguagem usual. E é o português de Portugal, né? Gás. É importante dizer isso. E é uma obra bastante metafórica. Então, a gente está trabalhando aqui com a nossa própria interpretação dos fatos. E isso é uma coisa que, às vezes, dificulta. Isso que a Fernanda comentou sobre os diálogos, realmente, a gente tem alguns diálogos corridos, sem essas travessões. E o que isso denota? Denota também que é uma leitura que não tem respiro, né? Então, às vezes, isso dificulta um pouco. Eu tive, realmente, essa dificuldade. Eu li livro digital. Praticamente, toda a leitura foi feita no meu smartphone. Então, para mim, foi mais complicado ainda, assim. Porque eu ainda prefiro, realmente, ler o livro em papel. Mas eu acho que esse livro tem coisas interessantes nessas minhas primeiras impressões que eu gostaria de destacar. Primeiro, o quanto essas pessoas desse vilarejo são alienadas do que acontecem naquele contexto histórico. A gente vai falar mais sobre isso. Que não é tão difícil de imaginar, né? Uma população assim. É. E outra coisa interessante que eu acho que é outro ponto é a condição da mulher também naquele contexto, né? Então, nós temos três personagens femininas que chamam bastante atenção. Uma delas é a Branca, uma mulher submissa ao seu marido, inclusive agredida por ele. E as Carminhas, como eu chamei, né? Mãe e filha, que é a Carminha Rosa, que é a mãe. E a Carminha Parda, que é a filha. E elas são uma espécie, assim, de páreas da vila, né? E a gente vai dizer por que isso logo mais. Mas essas minhas primeiras impressões, assim, sobre o livro. Eu achei, realmente, né? Eu concordo com vocês. Foi uma leitura bem difícil de ser feita. A gente fala, às vezes, aqui no clube, né? Que temos uma semana para ler o livro e alguns livros são afeitos a isso, outros não. Esse, certamente, não. Não é um livro para ler numa semana, numa sentada. Eu sou um cara que leio rápido as coisas. E eu deixei meio que para a última hora para ler o livro. Eu me senti, assim, meio que... Eu leio, sei lá, um livro de 200 páginas tranquilamente numa sentada. Ou, sei lá, em dois dias, em cinco horas. Esse aqui, eu acho que passei umas sete horas lendo e tive que, às vezes... Voltar. É, voltar e, às vezes, ver. Olha, bom, essa parte não tem direito, vou ter que depois voltar a isso. Mas vamos passar, vamos indo para ver se depois não dá para entender mais tarde. Mas, como a Camila falou, tem coisas bem interessantes no livro também. Não é só coisas ruins. A Júlia falou antes um lance que eu achei bem interessante do livro. E que eu não tinha visto ainda num livro ser executado de forma tão boa quanto a polifonia das palavras. Então, tipo, é um grupo de mulheres, e isso duas vezes no livro, chega na casa das Carminhas. E tem um banho de gente lá falando. E, então, tem duas colunas. Uma coluna da pessoa que está falando com ela diretamente. E a outra coluna são pessoas que estão falando ao mesmo tempo. Estão no grupo, mas conversando. E eu nunca vi num livro isso. É difícil num livro acontecer isso, na verdade. Tu poder ouvir várias pessoas ao mesmo tempo falando. Porque daí tem a pessoa dizendo... Ah, vocês estavam falando ao mesmo tempo, mas aí fala a frase, depois fala outra frase. E tu lê elas de uma forma linear. Essa não. Essa tu podia terminar de ler tudo e depois ler. Ou terminar de ler o ponto e depois ler aquilo ali. Então, eu achei bem interessante essa parte do livro. É tentar puxar para o escrito aquilo que é do falado. Exatamente. E isso ela usa muito, na verdade, também isso. Até os erros de português que ela coloca ali, as pessoas falando. Então, ela utiliza muito o coloquial no livro. Eu achei isso bem interessante. Mas, de novo, né? É um livro, realmente, muito complicado de ler. É um livro que eu, certamente, não conseguia pegar o 100% do entendimento. Se for 50%, muito, muito, na verdade. Uns 15% talvez que eu tenha entendido do livro. Mas vamos tentar passar esses 15% para vocês aqui agora no clube. Mas é bem complicado. Mas é aquela história, né? É um livro que desafia. Eu acho interessante, realmente, que a gente traga livros que são realmente desafiadores para a gente bater um papo aqui. Que se for um livro muito, também, óbvio, não tem porquê fazer um programa de uma hora falando sobre ele. Então, é um livro que tem vários paralelismos, tem várias alegorias. Então, é um livro que a gente pode ter muito pano para a manga para conversar aqui. O próprio fato histórico, mesmo, da Revolução dos Cravos, né? Eu acho que, também, ele dá um molho muito interessante, assim, para o livro, esse pano de fundo histórico. E isso, eu acho, também, bem louvável, assim. Isso. Depois do intervalo, então, a gente vai falar mais sobre o Dia dos Prodígios. Vamos ter aqui convidada, também, falando conosco aqui no clube. Então, logo depois do intervalo, mais Clube do Livro, na Unicinos FM e também na TV Unicinos. Transcrição e Legendas Pedro Negri